Bom rapaziada, estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E galera, hoje vai ser um dia muito e muito alegre pra mim Até porque hoje chegou um novo Omnitrix Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem um herói que eu sou muito fã Cara, eu acho que a minha camiseta já quer dizer alguma coisa, né? E o Omnitrix novo que chegou é simplesmente do meu herói favorito, galera É só você vir aqui na Crafting Table que você já consegue achar o novo Omnitrix Que no caso é o Aranha Trix Sim rapaziada, um Omnitrix do Homem-Aranha, olha que coisa maneira E hoje eu quero simplesmente fazer o Aranha Trix e testar todos os poderes dele E pra fazer o Aranha Trix, galera, eu preciso de um Omnitrix Prototipo e oito teias Bom, se eu pegar aqui a minha mochila, eu acho que eu já consigo fazer um Omnitrix Prototipo Que no caso precisa disso daqui, que é ouro e redstone pra você fazer um relógio Com o relógio você faz um Omnitrix Prototipo usando duas esmeraldas E agora só tá faltando essas teias de aranha Mas eu sei o lugar perfeito onde eu posso conseguir encontrar essas teias de aranha Bom, galera, pelo que eu fiquei sabendo, descendo aqui no mar Se eu pegar uma picareta e ficar descendo Eu consigo encontrar um lugar onde eu posso estar achando muitas teias de aranha, cara E espero que essa informação seja verdadeira, né? Até porque se não for verdadeira, deu ruim E... Ó lá, ó lá, ó lá, galera Deu certo, galera Deu certo Porque aqui é simplesmente a toca da aranha rainha Tanto que a aranha rainha tá aqui na frente E eu ia aproveitar pra fazer uma crafting table Mas eu não tenho madeira Mentira que eu vim até aqui à toa, galera Não, não pode ser, mano Não pode ser, cara Eu preciso de madeira Porque senão eu não consigo pegar essas teias aqui não, cara Será que na minha mochila deve ter um pouco de madeira, mano? Tem que ter Por favor, por favor Aí a aranha tá vindo me atacar Beleza Deixa eu tentar derrotar aqui essa aranha Ah, ela tá mexendo de teia Tá, deixa eu derrotar aqui a aranha primeiro A aranha rainha Ela não tá me dando nenhum dano, galera Até porque eu tô com o Bill Omnitrix O Omnitrix do bem 10 mil Mas ela tá aqui me prendendo aqui nessas teias Mas eu vou conseguir derrotar ela Para de me prender Para de me prender Vai Cara, se bem com esse aranha aqui Eu acho que eu não vou dar muito dano, não, mano Beleza, me destransformei Tá, se ela bater, eu me transformo em outro Arma tu Agora vamos tentar derrotar E perfeito Derrotei aqui E agora eu consigo sair dando um tapa Só Nossa, cheio de aranhas, velho Meu Deus do céu, cara É Pra eu fazer o Omnitrix do Homem-Aranha É óbvio que eu teria que derrotar algumas aranhas, né Mas beleza Vou ver aqui se na minha mochila Tem realmente um pouquinho de madeira Para eu fazer uma crafting table, cara Mas eu acho que não vai ter Para ser bem sincero Antes eu não tô nem conseguindo abrir minha mochila Por algum motivo Eu abri e não tem madeira, galera Caraca, deu ruim Tá, então eu vou virar aqui um alien que voa Vou virar simplesmente o Atômico X Vou tentar ir voando lá para cima Vai Nossa, essas teias aqui é muito chata, cara O Atômico X não tá conseguindo voar nas teias, mano E agora eu vou subir aqui para cima Para pegar um pouquinho de madeira, galera Bom, eu já sei onde tá mais ou menos Tá bem perto da vila Na real, eu acho que eu não vou nem pegar madeira Eu só vou simplesmente já pegar aqui E fazer uma tesoura Porque essa tesoura aqui, galera Vai ser muito útil para mim, cara Tipo, muito útil mesmo Tá, agora eu tenho que achar aqui o buraco de novo Se eu não me engano, tava por aqui o buraco Achei E com essa tesoura agora Eu consigo pegar a teia Em formato de teia mesmo, galera Então eu preciso pegar oito Para fazer aqui o Omnitrix do Homem-Aranha Ao total eu já tô aqui com sete Falta só mais uma E oito Perfeito Agora eu posso voltar para minha casa Para começar a fazer o Omnitrix do Homem-Aranha O único problema é que eu sempre fico preso nessa teia Vamos voltar aqui para minha casa, né Voando com um atômico E agora eu posso fazer o Omnitrix do Homem-Aranha Ai, 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 ai Que Omnitrix bonito, rapaziada Eu sei que vocês devem estar falando Crazy, você tem o Bi-Omnitrix O Omnitrix do bem 10 mil Por que você quer fazer o Omnitrix do Homem-Aranha? Cara, é simples Eu amo o Homem-Aranha E eu preciso ter esse Omnitrix Então eu já vou pegar e vou equipar esse Omnitrix dos Aranhas Mas tem um problema, galera Eu não consigo me transformar em nenhum alienígena Até porque, rapaziada Como esse Omnitrix é novo Eu tenho zero de XP E aqui no nosso servidor de bem 10 Cada XP é um alien Então eu preciso ir atrás de XP Cara, eu tô muito ansioso para ver qual o primeiro alien aqui desse Omnitrix Então eu vou até tentar pegar XP Derrotando alguns peixes mesmo Alguns mobs que é pacífico, né? Ainda mais peixe que dá bastante XP E eles andam tudo junto Eu acho que vai ser bem tranquilo Para eu conseguir aqui o meu primeiro XP, ó Porque os peixes realmente andam tudo junto Olha o tanto de peixe que tem aqui no mar Então é só eu derrotar aqui o mar, né? Porque hoje o mar tá pra peixe Não, derrotar o mar é tristeza, né? Derrotar os peixes Mas prontinho Consegui aqui o meu primeiro XP, galera Será que eu já consigo pegar até dois, cara? Eu acho que dois... Mano, eu já vou aproveitar e vou pegar dois, galera Vou aproveitar e vou pegar dois Pra liberar dois aliens, né, mano? Aí depois eu posso ir atrás de um objetivo maior Pra liberar mais aliens Mas, ó, tá vindo até aqui, ó Um Drawned pra cima de mim E assim que eu derrotar esse Drawned Eu já consigo pegar dois de XP Perfeito, dois de XP E agora eu posso ver quais aliens eu liberei, rapaziada Bom, aqui no nosso Omnitrix Aranha O primeiro alien é o Chama, cara É o Chama, tipo Meio que com a roupa aqui das cores do Homem-Aranha, né? Com a roupa... Com a cor do uniforme do Homem-Aranha E ele tem aqui alguns poderes Tipo, lançar a teia E também tem esse poder aqui, ó Que é de se pendurar na teia, cara Que da hora, mano Tipo, tudo bem que o Chama vou, né? Mas voar e se pendurar na teia, mano É duas coisas muito, tipo, da hora Pra fazer ao mesmo tempo Caraca, mano Pô, gostei Gostei, tipo, demais desse Chama aqui E o segundo alien é o Fantasmático Que tem até aranha aqui no peito Caraca, esse Fantasmático Ficou muito cabuloso, galera E o Fantasmático também tem dois poderes Que no caso, na real, tem vários Tem o Invisível Tem o Assustar Tem também o lançar teias E o por último, que é esse segurar Ah, então esse aí que é o Que é o bem amigo da vizinhança Uh, você gostou do Omnitrix do Homem-Aranha, cara? Mano, eu achei ele charramoso, hein? Cara Que alien que tem aí, véi? Mano, tem vários, pra ser bem sincero Mas eu só tenho dois liberado Ah, é mesmo? Ah, você tá sem XP também, né? É, então Só tem aqui o Chama Como você pode estar vendo Gostou? Caraca, que da hora Eu gostei Eu vi você balançando na teia aí, véi Ah, você gostou, né? De eu balançando na teia Ah, Ixi, cara É um tamanho que o papel é esse, mano Não, mano Mano, o Homem-Aranha, cara Para com isso, véi Ô, e aquele Vilgax ali, véi? Vilgax? Mano, eu não tinha visto aquele Vilgax É sério? O que é que é que é? Oxi O que é esse Vilgax aqui? Oxi 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 O que é que é isso? Nossa Não, vocês estão Você tá me trolando, mano Não, não Eu não sabia disso também não, véi Também vou assustar Nossa, cara Mano, não sei Mas agora eu tô em choque Eu quero ficar mais forte, véi Nossa, eu também Não, ainda bem que eu peguei isso aqui, ó Caraca Ah, Biominitrix Cara, isso aí é bizarro, hein É bom, né, véi Eu vou testar ele ainda, véi Mas caraca Eu também vou assustar Não, então Ô, Herbert Agora eu acho que eu vou até, mano Como ele não fez nada Por conta dos totens Eu acho que eu vou sair Para ficar mais forte, mano Porque não é possível O Vilgax tá aqui, cara Então, mano Não, eu também Eu vou testar esse Biominitrix aqui Falou pra você aí Eu também vou assustar É nóis, mano Demorou Tamo junto Rapaziada Que loucura, mano Eu tinha simplesmente um Vilgax Bem na porta da minha casa, mano Que cara folgado, véi Bom, eu tenho já 2 de XP Mas pra eu liberar aqui Todo esse Omnitrix Eu preciso ter 9 de XP Cara, eu posso simplesmente Tá fazendo aqui a missão diária Pra tá liberando 9 de XP, galera Então vamos vir aqui Na casa dos encanadores Falar com o Ben 10.000 Porque o Ben 10.000 Dá missão diária, galera Então acho que não tem nada melhor Do que eu pegar uma missão diária Com o Ben 10.000 Crazy 1007 Muitos vilões escaparam do Nullificador E várias pessoas avistaram o Kevin 11 Ele é um cara muito perigoso Tenha cuidado e o derrote Ah, então quer dizer que vários e vários vilões Escaparam do Nullificador Bom, acho que é por isso que o Vilgax Foi, tipo, visto aqui na minha casa, cara Então, tipo, o Vilgax e o Kevin 11 Escapou, mano Que loucura, véi Cara, eu acho que pra enfrentar o Kevin 11 Com apenas esses 2 aliens Não dá certo não, mano Então, tipo, eu acho que eu vou fazer a missão Do Ben 10.000 Mas só depois que eu liberar todos os aliens, cara Então eu já até sei como eu posso liberar todos os aliens Bom, rapaziada Vou me transformar aqui no Atômico X rapidão Porque tá na hora de eu farmar, né Não tá na hora do herói Tá na hora de eu farmar Mas bom, rapaziadinha Antes de eu enfrentar o Kevin 11 Teremos o momento que vocês tanto gostam Sim, eu estou falando do cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Benício Bastos Que fez o desenho sensacional do Avatar do Crazy 1007 Muito obrigado, Beninho Eu gostei muito do seu desenho Tamo junto Também teremos o desenho do Eric Filho Que fez o desenho do Crazy 1007 versão Minecraft Usando o Omnitrix Muito obrigado, Maninho Seu desenho ficou sensacional Você falou que não desenhava muito bem Mas eu amei o seu desenho, cara Teremos também o desenho do Robinho Que por ironia do destino Ele é meu primo, galera Sim, ele é meu primo E fez o pulso do Crazy 1007 Utilizando o Omnitrix definitivo Olha, ficou sensacional o seu desenho, Robinho Tamo junto E por último teremos o irmão do Robinho Meu priminho, Tel Caraca, meu priminho de 5 anos Fez um desenho sensacional do Crazy 1007 Utilizando o Omnitrix definitivo Muito obrigado a todos vocês Que mandaram o desenho Que Deus abençoe a vida de vocês E teremos também 3 membros aqui no canal No nosso cantinho dos inscritos A Katia Costa O Iago Almendra E o Ghost Blocks Muito obrigado por todos vocês Fazer parte do nosso cantinho dos inscritos E por ser membro do canal Que Deus abençoe, rapaziada Mas antes de tudo Eu vou passar uma palavrinha pra vocês Gênesis 2815 Eu estarei com você e o protegerei Em todos os lugares aonde você for Esse é o versículo de hoje, galera Mas eu tenho um convite pra fazer pra vocês Galera, se vocês ainda não aceitou Jesus E não conhecem o amor de Deus Eu chamo todos vocês pra tentar conhecer o amor de Deus Pois o amor mais belo e mais puro E o melhor amor de todos é o amor de Deus Então se você estiver um tempinho Frequenta a igreja perto da casa de vocês Ou chama sua mãe, seu pai Vai frequentar a casa de Deus Porque não existe nenhum lugar que é melhor do que a casa de Deus Então, bom, vamos voltar pro nosso objetivo Que é derrotar o Kevin 11 Ufa, rapaziada Finalmente encontrei uma dungeon de rank muito alto, cara Uh, já tem um mutante ali atacando, véi Que pilantra Deixa eu equipar então aqui o meu minitrix do Homem-Aranha E eu acho que eu vou estar usando chama Ele deve ser um pouco mais forte E, cara, eu vou tentar derrotar aquele mutante, mano Eu tenho certeza Que monstro é esse? Caraca, que da hora esse monstro, velho E eu sei que esse daqui é do bem Ele é o guardião da floresta Será que o esqueleto tá atacando ele? Ah, pilantrinha Você não vai ficar assim, não, esqueleto Pilantrinha esse esqueleto, cara Nossa, tem muito creeper aqui, véi Mas, beleza Eu vou tentar derrotar o esqueleto primeiro Nossa, ele é muito forte, cara Vamos Beleza, derrubei uma vez Cadê o creeper? Tem creeper aqui Ai, boa, derrotei um creeper Será que eu liberei mais XP? Calma Dois Ai Nossa, é muito creeper, véi Beleza, não deixei nem eu explodir Três de XP Perfeito, liberei mais um alien Oxi Ah, não, não, não Ele levantou Achei que eu tinha derrotado Calma, sai soltando teia Beleza Agora, desequipa meu Omnitrix E eu quero ver qual é o próximo alien que eu liberei, galera Uuuuh Diamante do Aranha Trix Muito da hora, véi Cara, eu vou até enfrentar o esqueleto usando diamante, mano E... Uuuuh, diamante não tá funcionando Tá sim, ó Diamante soltando teia, mano Caraca, que da hora, galera Toma então, esqueleto Nossa, diamante soltando teia, véi Quem imaginou isso, cara? Quem já imaginou isso? Ai, só não posso ficar preso Cadê o esqueleto? Ih, eu fiquei preso Não, 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 não Eu acho que eu sou um péssimo Homem-Aranha Tá, vamos tentar sair daqui quebrando mesmo Caraca, o que eu fiz? Bom, cadê o esqueleto? Galera, eu quero derrotar o esqueleto, mano Cadê o esqueleto? Será que ele foi derrotado? Mano, não é possível Tá, ele não tá aqui Tá ali, tá ali, tá ali Achei Não, eu acho que ele quer enfrentar aquele monstro Sai Enflita eu, tio Enflita alguém do seu tamanho Ih, derrotado 12 de XP e 42 Nota de 100 dólares, galera Opa, muito obrigado pelo dinheiro, esqueleto Mas perfeito Eu acho que agora eu consegui liberar 100% desse Omnitrix Acho não, né? Tenho certeza que eu precisava de 9 de XP Agora tenho 12 Então vamos tá testando aqui os novos aliens, galera Ó, eu liberei aqui o Massa Cinzenta Caraca, bem daorinha, mano E o Massa Cinzenta, se eu não me engano Ele tem o símbolo da aranha nas costas, né? Olha ali o símbolo da aranha nas costas, galera Bem daora o Massa Cinzenta Mano, muito massa Liberei também o Bala de Canhão Que não tem o formato bola Então ele acaba sendo um pouco ruimzinho Mas a cor dele também bem daora Lembra bastante do Blood Tricks Tem o Aquático Que ficou muito daora Ainda mais que essa aranha no peito Olha isso, mano Aquático ficou bizarro, hein, mano? Parecendo um Homem-Aranha Dark, velho Tem o Insectoide Que também tem as cores do Homem-Aranha Também tem o poder de soltar teia, né? Então isso é bem daora com esse poder de soltar teia Liberei o XLR8 Que caraca Ó, aranha no peito Olha essa cor, mano Fô daora, velho Caraca, gostei, mano E por último, o Ultra T, velho Ó, o Ultra T também tem aranha no peito E ele tem um poder de raio Poxa, olha, ele tem um poder de raio Eu não sabia que o Ultra T tinha esse poder, não Bom, galera Mas eu liberei 100% do Homem-Trix do Homem-Aranha Eu acho que agora é o momento ideal de eu enfrentar o Kevin11, cara Meu Deus do céu, tô até com medo Pelo que tudo indica, o Kevin11, ele tá ali na frente Bom, as coordenavas dava que ele estaria... Eu acho que eu tô vendo Nossa, eu com certeza estou vendo ele Tá, já vou chegar Ô, meu parceiro Kevin11 Chegou na hora de você voltar pro Nullificador, meu amigo Eu acabei de sair do Nullificador Você acha mesmo que eu vou voltar pra lá? Ah, meu parceiro Com certeza você vai voltar pra lá, cara Ah, mas eu não vou mesmo Quem é você, Crazy? Ah, beleza então, Kevin Você pediu e você vai ser... Caraca, Kevin Você é muito forte, doido É? Você acha que só o sempre ficou forte? Cara, eu acho que pra derrotar o Kevin eu tenho que utilizar outro alien Ai, diamante Boa E aí, Kevin, com esse daqui você não aguenta, tá? Toma Você vai voltar, você vai voltar, parceiro Ufa, consegui derrotar o Kevin11, cara Nossa, o Omnitrix do Homem-Aranha é muito forte, cara Porque simplesmente precisou só do diamante Foi necessário pra eu derrotar ele Nossa, só o diamante também é sacanagem, né? Tipo, é o baita diamante, né? Mas, caraca, eu utilizei dois aliens pra derrotar o Kevin11 Nem precisei apelar pra assustar com o Fantasmático, mano Que isso, galera Bom, e foi desse jeito que eu criei o Omnitrix do Homem-Aranha no Minecraft